Música Oi gente, aqui eu sou pra mais um vídeo Fala aí gente, é bonitão Oi Miki É, gente, eu não tô muito bem pra gravar vídeo Mas mesmo assim, eu vou gravar vídeo pra vocês né Não é só porque a gente tem uma quarentena que não recebe vídeo no Youtube Tá bom gente? Aqui a gente tá na Dot Me E eu já ganhei o cachorro Esse cachorro aqui que sai de boa grátis Olha aqui ó É Ó o Scooby-Doozinho Scooby-Doo gente Série antiga Na verdade série antiga não Uma série pra beber Uma série pra... Scooby-Doo é muito legal Porque é uma coisa muito massa Minha mãe aqui tá falando gente, calma aí Pronto Tá montado no Scooby-Doozinho gente aqui Tá bom gente, é bonitão Tá bom gente, é bonitão Vamos pra minha casa Minha casa é mais tranquila, não tem tanto movimento Pra ficar mais tranquilo todo mundo Gente, esse Scooby-Doo é muito fácil ser isso Primeiro você vai pra plato de saída Depois Você pega E... Ai gente, deixa eu explicar pra vocês Vocês ficam se perguntando assim Ficam ansiosos pra eu falar assim Eu aposto que sim Por que eu não tô tentando tão bem pra gravar vídeo Porque sem querer meu cachorro pegou a unha dele E rasgou minha gengiva Então gente, eu tô passando água maravilha dentro da boca E gente, pra quem não sabe a água maravilha pode ser engolido Tá bom? Gente, é bonitão Que ele acabou de falar É, gente Tá Mas gente É... Retrago bonitão Cadê você aqui que eu não tô te achando na minha casa? Quer transportar? É porque aqui tá muito mais onde eu tô, você não imagina Tô indo pra ir agora Gente, pra você se transportar pro seu amigo É só você vir aqui, meu amigo Olha, manda ótimo Tá bom? Vem aqui nos amigos Esperar carregar E... Ah E depois Tá Onde você tá? O que é isso? Retrago bonitão Você tá aqui? Vai voando pra minha casa Eu vou aí pro topo daqui Tô bem no topaço Gente Gente, aqui ó Gente, tá bonitão? Me segue pra ir pra minha casa Vamos lá Pega Pega Só fazendo o meu Scooby-Doozinho Pela van dele Pela van dele Não, muito fácil Não, muito fácil Não, muito fácil Que massa, não sabia Tá, gente? Gente, vamos... Depois vocês... Vão pra porta de saída Depois vocês... Vão pra porta de saída 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 Gente, pra gente... Gente, pra quem não sabe Aqui vai ter a coleira do Scooby-Doo Aqui vai ter a coleira do Scooby-Doo Aí depois... Aí você pega a coleira do Scooby-Doo Gente, você volta pra lá Com aquela van Pra você ganhar a van Você volta até lá Eita, tá bom Depois, gente Vocês voltam até lá Até ali Onde que tem a outra van E nunca sabe ali Só quando... Só de 18 de abril Gente, depois vocês... Vem aqui, apertam E E vocês vão ganhar ele Mas é temporário, gente É temporário Eu não sei se quando acabar Até 18 de abril Vocês não vão poder mais usar E vai ter outra coisa É verdade Ele é temporário Pessoal, ele é temporário Então... Mas é legal Cada vez O Adoptim Ele vai trazendo pra gente Coisas novas É, gente Mas, gente Pra quem pegou aquela pedra Do dia da mentira Não precisa pegar o Scooby-Doo, não Aquela pedra é a mesma coisa E falar disso, gente Gente, é bonitão Gente Eu vou ir até lá O berçário Do anjo Aqui, ó Para dormir Vem aqui O berçário Deitou Cadê você? No berçário Se tem a transporte até mim Gente, é... Nesse período difícil de coronavírus Comenta aí embaixo O que vocês estão fazendo O que eu tô fazendo? Ficando com a minha família E jogando com ele já bonitão É, isso aí Cada vez Quase todo dia A gente faz vídeo de noite Pra vocês O maior sacrifício Então deixe logo Seus likes Por favor Isso também Se seu no canal Ativinha o sininho Faz todas as notificações Porque é massa fazer essa série Eu gosto De fazer essa série Pra vocês Roblox Eu gosto Porque eu só vou fazer uma série De roblox Pra animar vocês Tá bom, gente? Uma série de roblox aí Só pra animar vocês Porque é esse período difícil Né, gente? Quando a gente Cora no navio Passar Espero que Eu já tenha Pego E quando chegar A... Deixa eu ver Gente, eu vou fazer uma meta Nesse vídeo De Um ninão De likes Um ninão De likes Um ninão, gente Um ninão Um ninão De likes Duvido vocês Botarem Um ninão De likes Neste Vídeo Com série Um ninão Um ninão Um ninão Ou até Já sei UBC UBC Duvido, gente Duvido Duvido Duvidando Gente, duvido Duvidando Sai daqui Tia bonitão Eu sei O esconderijo Secreto Então me mostra Primeiro 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 Que eu pede O primeiro Que eu pede Pra voar Voar Vem aqui Na água Calma Lá embaixo Tem uma porta Olha Me espera Aê Espera Cadê você Tia bonitão Tá cargando Pronto No teste Esportei Ei, Thiago Bonitão Alguém sabe Que isso Fica aqui Meu Deus É Impressionante Mais Mais Sente Alguém Bonitão Eu sei Mais Um Esconderijo Mas Eu te mostro Primeiro Onde Depois Eu quero Saber E Eu Deu Sertei Que a Galerinha Também Quer Saber É Gente Eu Tô Tô Mugado O 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 Tô aqui na água Blé Gente, é só Olha, gente, é bonitão Fica aí E você vai se transportar Até mim Que eu escondei o seu capítulo Que legal Eu vou atrás de você Tá bom, fica atrás Olha, pra trás Você já tá Lá de cima Olha, tá bom, é azul Lá de cima O meu da nuvem Gente, tô procurando Aqui o esconderijo secreto Eu que acho que o esconderijo secreto É aonde? Não é o meu Gente, é bonitão Se tá, transporta até mim Não, por favor Que eu achei o esconderijo secreto Ah, é? Você não quer saber o meu? É sério Eu tô falando Sério Eu caí Eu caí Caraca Mas você precisava ver Você tem que ver O meu esconderijo secreto Gente, é bonitão Se tem as suas portas até mim Meu esconderijo secreto Eu já tô nele Se tem as suas portas até mim Eu tô falando sério Eu tô falando sério Tchau, bonitão É isso aqui Calma, por favor Tá bom, Antônio Tô te esperando aqui Esse lugar é parkour Ou você voltar pra ele Cadê o meu esconderijo? Aqui Esse é o meu esconderijo secreto Agora Desce Eu não vou entrar aqui Eu acho que o meu esconderijo secreto Ele é um castelo chegando Ele é um castelo ali por fora O que? Tipo, meu É um castelo gigante Não Esse castelo Todo Meus inscritos já sabem E todo mundo do Roblox sabe Só um cara que acabou de entrar no Roblox E não viu nenhum vídeo no Youtube Gente, quando vocês pegarem a pedra Ou isso aqui Ou gente que tem muito Roblox Consegue Agora a gente é bonito Eu vou mostrar o outro esconderijo Que é muito perto desse Gente, esse esconderijo Sabe? Aqui E tem Gente Aqui também E também tem esse Gente Esse é o meu Outro esconderijo secreto Que esse esconderijo secreto É um segredo Que Gente Esse esconderijo secreto é muito legal Aqui Gente A gente Quando entra A gente não nasce lá em cima Aqui Aquele outro portão A gente renasce Aqui embaixo Caraca, meu Eu tô aqui em cima Onde tem umas boias Se a gente cair A gente morre Deixa eu ver isso de novo A gente vira cristal Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Onde tem umas poções Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Que ajuda aqui É... É uma coisa Bem especial Você devia estar jogando na psicóloga Você devia estar jogando na psicóloga? O que? Ei Tiago bonitão Eu vou sair daqui Porque a gente também está Explorando Esse mundo melhor gente Muito melhor Gente Eu faço uma continuação Se vocês fazerem Aquela meta de likes Que eu disse antes Antes Quando ainda estava começando o vídeo Se tem essa meta de likes Neste vídeo Eu faço uma continuação Tá bom? Então gente Tá bom Azul Meu pet ficou Até... Próximo vídeo Valeu Fui Tchau fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti